Oi gente, aqui no canal o assunto frequente tem sido a importância de você finalizar o seu cabelo Se você não sabe o que é o finalizador, pra que ele serve e por que você deve usar Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição E aí, como se já não bastasse a gente ter creme pra pentear, livinho, protetor térmico, óleo Um monte de preparador... um monte de... de... E como se a gente não bastasse já ter um tanto de finalizador Ainda inventaram o tal do ser um capilar E de um tempo pra cá, muita gente tá me perguntando O que é o ser um, pra que você serve o ser um, pra que eu uso, como é que ele faz, como é que ele funciona Por que usar ele e não usar outra coisa Então no vídeo de hoje eu vou te explicar que raios que é o ser um capilar e por que usar ele no seu cabelo Se essa é uma dúvida que você tinha, já me conta nos comentários e pra você não esquecer depois, hein Clica no gostei e se inscreve no canal se você não for inscrito O ser um capilar, ele é parecido com o óleo finalizador Parecido Por que que ele é parecido e ele não é a mesma coisa? Porque ele tem a textura mais leve Por conta disso ele tem se tornado aí um produto queridinho pra quem cuida do cabelo Como ele tem a textura mais leve, ele não deixa o cabelo com aquele aspecto pesado Aquele aspecto oleoso que alguns óleos finalizadores podem deixar Então se você tem o cabelo misto, oleoso, cabelo que pesa com facilidade O ser um capilar, com certeza, é uma aposta que você pode fazer Porque ele tem o toque mais seco, ele é mais leve e ele não pesa no cabelo Tem um gatinho no meu colo e ele tá me lambendo E eu não tô tendo uma duridade com a Pix, por quê? E não, Pix, pede um like Oi, gente, se inscreve no canal, dá um like aí pra mim Porque eu sou uma gata velha e tô aqui no colo da semana maravilhosa Ponto, já te usei a sua imagem, muito obrigada Mas o que que tem no serum que não tem no óleo? Então, quase sempre o serum tem muitos óleos na sua composição Ele pode ser um combo de óleos, ele pode ser, sei lá, uma mistura de 3 ou 4 óleos Ele pode ser uma mistura de óleo com algum componente hidratante Ele pode ser uma mistura de óleo com algum componente reconstrutor Mas ele sempre vai ser rico em óleo O diferencial é que ele mesmo sendo rico em óleo, ele não é oleoso Por causa disso, a textura é mais leve e ele tende a não pesar no cabelo Por causa disso, ele tem sido muito usado e muito queridinho Não só pra quem tem o cabelo liso, pra quem tem o cabelo cacheado, pra quem tem o cabelo misto, oleoso Mas também porque tem o cabelo fino Quem tem o cabelo fino tem dificuldade de encontrar aquele óleo que não pesa E aí o serum vem pra ajudar essa galera Tá bom, já entendi o que que é o serum, qual é a textura dele e quem deve usar Mas por que que eu devo usar ele e o que que ele faz no meu cabelo? Seguinte, o serum ele é um finalizador Assim como o óleo, assim como o levin, assim como o protetor térmico Só que como ele é rico em óleo, ele consegue alinhar o fio Além de deixar o fio alinhadinho, ele também tem um alto poder de nutrição Por conta disso, ele reduz o frizz, ajuda a selar a cutícula E por conta disso tudo, o cabelo fica com aquele aspecto mais alinhado O volume tende a dar uma reduzida sem pesar O cabelo fica sem frizz, fica mega brilhoso e com a cutícula selada Então você sente que o cabelo não vai receber influência externa Então a umidade, a poluição, tudo isso que vem de fora Que deixa o nosso cabelo cheio, que deixa o nosso cabelo volumoso Não vai acontecer Outro ponto positivo do serum é que ele é multifuncional Então você pode usar ele tanto para finalizar o seu cabelo Quanto para potencializar os seus tratamentos Então pode usar misturado no condicionador Pode ser usado misturado na máquina Pode ser usado sozinho, que não tem problema nenhum Então é isso que é o serum capilar Para isso que ele serve e isso que ele promove no nosso cabelo Agora eu quero saber se vocês querem um vídeo mostrando os que eu mais gosto Os que eu mais uso Quero saber se você já sabia o que é o serum Se você usa, qual você usa Deixa o seu comentário porque eu posso até demorar um pouquinho Mas eu respondo todos eles Não fecha esse vídeo, hein? Se você assistiu o vídeo todinho Clica no gostei e se chegou aqui do nada Que é o dispara-quedas que foi com a minha cara Também se inscreve que vai ser muito bem-vindo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!